Joanne, olha só essa merda, o Puk foi até a casa da Keyla e tirou essa foto com a Sheena e com o meu irmão e ninguém me falou nada a respeito. A Nery precisa ligar pra Sheena e perguntar por que ela não contou que a Nuki e o Puk estavam na casa da Keyla. Liga pra ela. Eu tenho que perguntar o porquê. Liga pra ela e pergunta por que, afinal, ela fez isso. Por que tem uma foto na sua página com o Puk? E aí, o que foi? Eu vi uma foto do Puk com os meninos na casa da Keyla ontem e eu queria saber onde você estava ontem quando a foto foi tirada porque eu esperava que as minhas primas me ligassem pra avisar que o Puk estava lá. Você sabe que se tivesse me ligado e falado... Ei, Nery, o Puk tá aqui, mas a Nuki não tá. Eu teria ido aí, seguido o Puk e ficado atrás dele até que ele me levasse até minha filha.